Fala aí galera, aqui é o Sam, trazendo o terceiro jogo de graça e esse jogo é o Crazy Buzz, é um jogo muito legal, eu joguei bastante na escola, ele é muito engraçado, eu gosto pra caramba, ainda mais por isso, dá pra matar uns bichinhos. E vamos lá, tem aqui a conta, deixa eu ver, isso aqui, vamos embora, esse mesmo, o objetivo do jogo é explodir as aves, eu acho, é isso, e elas não podem chegar nessa ave gigante aqui, aí tem esses caminhos que eles passam e o resto é meio óbvio, eu acho também. Vamos lá. Putz, nossa. Ih, putz. Que coisa horrorosa. Vamos morrer. Hum. Ih, errei. Ah, volta. Ah, que bom. Um level. Ah, já tá vindo mais. Aqui. Acertei. Ah. Parou geral. Deixa eu ver. Ah. Isso. Isso aqui. 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 Isso. Voltou geral. Ah. Peguei. Ah. E aí. Nossa. Tá vindo mais. E aí. Tchau! Acertei! Muito esperto! Epa! Parou geral! Me batiram de graça! Ah ótimo! Peguei a moeda Isso não é bom? Tchau! Volta geral! E... Tchau! Tchau! Eu quero a moeda! Peguei a moeda! Eu vou ganhar! Vou ganhar! Molezinho! Certo! 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 Certei! Ah! Tira todo mundo! Esse é meu vídeo! Obrigado pra quem assistiu! Tá aí meu twitter aí embaixo! Download do jogo! O que mais? Download do jogo! A conta do Eventage! Pra vocês verem meus desenhos! E por enquanto é só isso! Depois eu boto uma fase mais difícil do jogo! E continuo as outras séries! Valeu! Abraço! Até mais! Até mais! Tchau!